E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch O jogo está em inglês, mas saiu uma tradução feita por fãs, vou deixar o link na descrição aí, o link da comunidade no Facebook que fez um trabalho excelente É somente para PC a tradução, mas tá bom, vamos continuar aí, vamos jogar mais um dia De volta aí com a Maê, nossa vida torta E agora vamos indo Todo dia é uma aventura Todo dia eu tenho dificuldade de descer a escada No começo a nossa mãe falava com a gente, mas agora ela parou de chamar a gente Está em época de Halloween Parece que cada vez que a gente dorme muda de estação Talvez não necessariamente se passe apenas um dia As crianças correndo na rua Pô, eu sou muito desatento né, e foi sempre Halloween Hoje a gente não vai pelo esgoto, vamos direto para onde a Bea trabalha Nossa amiga Jacarua, velho chapa, promoções de outono Oi Maê, como é que vai o velho chapa? Fazendo eu desejar que eu também estivesse chapada, velho, e eu já estou ficando Por que o estresse? Bom, além de sempre, nós vamos sediar aquela peça de Harvest Harvest? Idiota amanhã Mano Pois é, eu nunca mais me ofereço para fazer isso O que você vai fazer hoje à noite? Ah, nada? Estou tipo super cansada, porque tudo na minha vida é cansativo E eu estou fazendo o trabalho tipo de três funcionários, mais o dono da loja Mesmo sendo só uma funcionária E a loja não sendo minha Ué, achei que por algum motivo você mandava na loja agora Pois é né, mas também não quero Eu prefiro a morte Ela é alegre né Faz um favor para mim, constrói um caixão com os materiais e as ferramentas da loja E me enterra bem longe daqui Eita, penso Ah Enfim, não vou fazer nada hoje à noite A gente pode fazer vários nada juntos Tá né E aí, o que você quer fazer? Bora dar um rolê Oi, Bé Oi, Maia Oi, Germ E aí, mano O Germ tá me ajudando a descarregar os negócios para fazer uma grana extra Enfim Hoje eu saio mais cedo para fazer umas compras no mercado Você quer ir? Claro Só vamos Acho legal os olhinhos acompanhando Vamos? Vocês têm tantos martelos? Caramba, quantos tipos de prego Tá né Ele parece um personagem de um livro infantil Feito para explicar, seja lá o que for Jantar na Bia Muito bem Jantar na Bia Fazer um mercado com ela? Talvez Não, já sabia Esse mercado matou o bom para a bubo É, mais ou menos Não Você sabe que quem trabalha aqui não tem nada a ver com isso, né Tem razão Ok Tem que pegar umas coisas rapidinho Poxa, achei que a gente estava num rolê Ah A gente está num rolê Só vim para pegar Só vim pegar algo para jantar com meu pai Não estou afim de fazer compras agora à noite Deixa eu escolher a comida Ah, agora você vai jantar com a gente? Posso? Hum, pode? Você está perguntando? Não Mas é que agora é a certeza para você dizer não Vamos lá pegar o que a gente vai comer, então Espera, está falando sério? Estou Quer saber? Pode ir Eu odeio fazer compras Só preciso de um prato principal e dois acompanhamentos Chique Ah, somos uma família tradicional Que tipo de prato principal? Pode ir na seção de carnes quando tiver pego o resto E a sobremesa? Não somos crianças E a entrada? Não temos muito dinheiro, mãe Ok, ok, ok Vai olhando as coisas e eu já já volto Só escolhe bem e vê se não demora O meu pai é alérgico a brócolis Aí sem roubar as coisas dessa vez Ah Eu tenho dinheiro para pagar E aqui tem câmeras também É mesmo Vamos lá A gente precisa de um enlatado ou coisa do tipo Tá Vamos olhar aqui Isso aqui parece brócolis Sucotache, sucotache Sim, delícia Macarrãozinho de queijo, tata batata, purezinho suave Macarrãozinho de queijo Bom e velho queijo com macarrão Sim Mano, só ouro Varnições Biscoitos Verduras 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 parece brócolis Biscoitos Muito bem Sim Ulala Tá feita as nossas escolhas Meu pai trabalha no açougue A gente pode ir lá ver a carne Ok Ela se movimenta conforme a gente se movimenta E se a gente pular Esse é o jeito correto de se comportar no mercado Arroi garotas Arroi garotas Oi pai Quanto tempo, berra Como você tá, senhor Borowski Não tenho do que reclamar Só eu e as carnes Que nem unha e carne Faz bem ter uma relação com os melhores tipos de peixe e carne Verdade Ainda acho estranho ver você aqui Melhor que a outra alternativa Acho que vi nosso antigo professor de música quando a gente chegou Ah sim, aquele era O senhor Armistead Parece que o trabalho dele é ficar dando oi pras pessoas É, recepcionista o nome Sabia que conhecia ele de algum lugar Que outra alternativa? Desemprego, é verdade Melhor que o desemprego É um emprego Qualquer emprego Então, o que vocês estão Fazendo O que vocês meninas estão fazendo por aqui? Pegando umas coisas pro jantar Como tá seu pai? Bem O que eu posso fazer pra vocês, garotas? Carne moída Costela de porco Frango Ah, é como se são jacarés e ficar peixe Qualquer um tá bom Jantar pra três Não é muito caro É um jacaré e Ligado Feixe, tá ótimo Pode deixar Hum, já decidi a carne? Sim B, você deveria jantar com a gente com qualquer dia desses No Rampunter? Em casa, mãe Posso assar uma carlinha pra gente O que a gente precisar, corto Aqui tem tudo que imaginar Seria um prazer, obrigado Aham Tá, pega lá a nossa carne Tá, caminho Aqui, jantar decidido Eu não tô nem olhando o que você pegou De tão cansado que tô Vai ser bom Tá bom Vamos indo nela Ok, meninos O que vocês tem aí? Hum, hum Aham, tá Parece 100% ok Ok, valeu, senhor Borowski Manda um oi pro seu pai por mim Até mais, pai Vai de garotas Legal, né? Isso foi muito legal Muito Comprar comida Realmente algo inédito Seu sarcasmo foi negado Compras são muito legais Uhul 30 segundos depois Muito bem A casa dela é meio mal iluminada Hora da janta Isso tá bom Obrigado Até que tá bom mesmo Valeu Dá pro gasto Agradeço Ficou bom, mãe Obrigado Não tem como errar com carne e carboidratos Obrigado, mãe Eu sou muito boa cozinheira Comida é bom É mais ou menos Às vezes Comida é bom demais Tô sabendo E conversando Mais nada a ver Então é isso Tá tudo pago Até o mês que vem Tá bom, então Pra resolver a questão Do salgema Já deve estar tudo certo lá O Robin ainda tem aquele caminhão? Até onde eu sei Sim Então Eu preciso que você assine Algumas coisas Deixe lá na cozinha Daqui a pouco eu vejo Assina, por favor A gente tem que pagar O pessoal daqui a pouco Não precisa me lembrar Eu sei mais Não precisa, Beatriz De onde? De quem é o nome na escritura? Sei eu, pai De quem é o nome nos cheques? Sei eu Climão, hein? Os esmeltros vão jogar hoje A gente vai pro meu quarto Tá Divirtam-se, garotas Obrigado pela janta, mãe Que isso? É Empresa familiar É tenso Vocês acabaram de se mudar? Faz uns 10 meses Por que ainda não tiraram tudo das caixas? Gostei da sua vitrola É bem legal Pra uma vitrola Era da minha mãe Eu não tenho nenhum disco Nem compro discos Minha mãe adorava Ela dizia que era retro Quando eu tinha a minha idade Ainda são retro agora É assim que o retro funciona, besta Então, tem uma pergunta O que você faz exatamente na loja? Hoje em dia não muita coisa São os bagulhos administrativos Ele contrata os funcionários De vez em quando vai fazer algum serviço E nessas coisas que ele é bom Praticamente só isso E mesmo assim Tá tudo o nome dele ainda? É Enquanto isso Você tá tendo que fazer tudo sozinha? É E ainda por cima Tendo que trabalhar tudo santo dia? É Acho que você não devia fazer isso Tá Se eu fosse você pedir admissão Ou tipo assumir a loja de vez Tipo o jeito que você Nem tenta resistir Contribui Vai mesmo querer tocar nesse assunto agora? Não Eu esqueci de ler Tô tendo que não é certo O jeito que você fazer as coisas Algo assim Não me lembro Que eu aceito? Que eu aceito? Você faz todo o trabalho E ele que leva todo o crédito Ah, vá pra inferno Por quê? Ah Qual o seu problema? Aqui vai uma dose de realidade pra você Sabe o Crick? O Crick e o técnico lá da loja? Ah, não Não sei Você já viu ele? Não fecha o bico Trabalha com a gente desde sempre Quando eu tinha uns 15 anos Ele perguntou pro seu pai Pro meu pai Se eu podia me ensinar a dirigir Meu pai disse que não E daí Falou pra ele nunca mais chegar a perder Não entendi Ele é um tarado, não é? Ele sabe a melhor parte Ele ainda trabalha pra nós Nossa Por que você não mandou ele embora? Eu não tenho permissão pra isso E mesmo se tivesse Ele faz parte da equipe E francamente Ele é o melhor da loja Praticamente libera a equipe de técnicos Já que meu pai não faz quase nada E eu criei que tem família Ele precisa do emprego Acho que eu vou vomitar Pois é, eu também Sei muito bem como é a sensação Só tô dizendo que se você Ficar pegando leve com esses caras Pegando leve? Quer dizer, você é mais forte que isso, velho Você é tipo tão foda e Sua Sou foda? Eu reparei isso agora O jeito que ela ficava deitada Que era bizarro Minha mãe morrer não foi muito foda Eu estar enfurnado nesse quarto agora Não é foda Tá, foi mal Eu Você é retardada demais Sabia disso? Como assim? Isso é bem retardado Ah, como assim? Muitas vezes as pessoas não tem como Escolher fazer Seja lá o que você acha que É a coisa certa a se fazer Muitas vezes elas fazem o que fazem Porque não tem mais nada Que possam fazer Você sempre pode escolher Escolher o que? Sério, me fala Que escolha eu tenho aqui Fala pro seu pai Não foi isso que eu quis dizer O tempo todo Correndo pra lá e pra cá Tormentando as pessoas E fazendo o que quiser Enquanto o shopping Tá caindo aos pedaços Da sua volta Pensei que você tinha se divertido Ela se divertiu É melhor eu ir embora É, é melhor você ir Mas tem uma amizade Mas tem uma amizade meio Meio zoada O pai dela já tá dormindo Vou acordar o véio não Ou eu vou acordar o véio Peixe peixoso Comer peixe A gente fez a escolha certa A parte do mercado Foi legal Mas depois Depois não foi legal não Foi meio Meio tenso Ai ai O que foi? De difícil É o meu também Como vai a socialização? Surpreendentemente Cansativa as vezes Pois é Por isso eu luto hoje em dia Fiquei muito contente De te ver no trabalho hoje Né? Não acredito que Não acredito que não tinha ido lá ainda Você voltou faz pouco tempo E não é muito de perambular Lá perto do Hum Panther também Quem disse que não? Enfim Foi bom te ver hoje Até mais perambulante Muito bem Salvou Essa hora acho que A nossa mãe tá dormindo Nossa mãe dorme cedo Acorda Acorda cedo também Muito bem Vamos fazer o seguinte A gente vai dormir E agora vai ter um pesadelo Com certeza Aqueles sonhos loucos Tem que acordar os músicos Muito bem A gente tá tipo numa Cidade estranha eu acho Ela não tava pulando do jeito Que eu queria Vamos indo Eu sei que tem que subir tudo Depois ir descendo aos poucos É um cara fumando cachimbo ali Primeiro músico Passarinho do saxofone Passarinho do saxofone Eu acho interessante Aqui mais um vagão Eu acho interessante Que eu não lembro O que eu acho interessante Eu ia falar alguma coisa Eu esqueci completamente Qualquer hora dessa eu lembro Um dia quem sabe Ah tá eu acho interessante Ah tá eu acho interessante As luminárias As luminárias Servem Servem bem pra Te indicar onde você já passou Se não ter problema De se perder Parece Aí o cara do trombone Tá quase hein Falta só um Até que a gente não se perdeu Dessa vez Aí o menininha do violino Vamos ver qual vai ser O espírito animal De hoje Será que é um peixe Que a gente comeu um peixe Aí as quatro estacas Aparentemente hoje nenhum bicho Ah não Olha lá Já caroa Acabado Mais um dia A gente vai encerrando o vídeo Por aqui Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dane nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade E aí Viva amizade